E o passeio do Zé do Café continua. Pegamos a estrada e fomos lá no Taquari, na casa do Pedro e da Célia. Chegamos sem avisar, né? Como sempre, nós chegamos sem avisar. Mas o Pedrão tava fazendo o almoço, convidou nós pra almoçar e adivinha? Vamos lá, almoçamos na casa do Pedrão, batemos aquele papo gostoso e você vai conferir agora o nosso almoço lá no Taquari, na casa do Pedro. A Célia estava trabalhando, mas o Pedrão recebeu a gente com muito amor e carinho, como sempre. Vamos ao vídeo, capítulo 594, Zé do Café, oficial. Pedrão, nós acordamos e aí? Não, eu tava arrumando o almoço. Não, nós só vinha falando oi. Aproveita, bate o almoço comigo aí. Ah, então... É. Só que tem que fazer mais arroz, que eu tô fazendo pouco. Não, não. Vai tá com o Alça, não? Não. O Pedro? Acabei de fazer, tô fazendo pouco. Mas nós não ia nem parar aqui, ó. Aí nós viemos só falar um oi pro Pedro, porque nós tava pertinho, né, Pedro? É isso aí, nossa. É ruim nós voltar e não falar um oi. Aproveita de surpresa é mais boa, né? Nós tem passado muito aqui. Rápido, eu sei. É, rápido e ligeiro. Mas de boa, né? Nós tô arrumando a boia aqui, ó. Ó, o arroz dá pra nós almoçar assim, ó. Ó, o fogãozinho é lindo. Ó, não pode esperar, Pedro. Como não pode esperar? Infelizmente. Você tem que ir lá na nossa casa mesmo pra nós poder almoçar aqui também. Eu vou, eu vou também, mas almoça comigo, louco. É que é rápido, o feijão tá pronto, o arroz tá quase pronto. É, Zé. Ah, não, pô, louco, vai. Você vai sair daqui com fome, aproveitar o almoço aqui comigo. Ó, e nós vai... Ó, que legal demais, ó. Você convenceu. Nós vai almoçar aqui na Cadupê. Ó, pode uma boia aqui, né? Mas nós não pode demorar, hein? Ainda não gosta, passa um pouquinho o negócio. Ó, aqui você tem da camisa. Meu, Pedrão. É que o Zé quer visitar uns amigos aí pra fazer vídeo. Mas aqui vai dar um vídeo bom também. Vai dar um vídeo bom. Eu sei que vai. Uma coisa boa, que o Zé já esteve aqui, né, Zé? Pedrão. Mais uma vez. Essa camisa aí, tá todo mundo elogiando essa camisa. Não, é bonita. Gostei dessa camisa aqui, ó. Olha atrás, olha atrás. Olha. Gosta atrás pra ele. Olha, pode passar perto de boi brabo. Boi não gosta de camisa vermelha, né? Não gosta. Vem, vem com tudo. Boi não gosta de vermelho. Mas, ó, vamos falar a verdade agora. Gente maior do que ele. Bom medo. Sabia, não? Vamos falar a verdade agora. É verdade esse negócio que você não pode chegar perto do boi com camisa vermelha? Ah, eu ouvi falar isso aí. Parece que ele, tipo, assusta, né? Pra do vermelho. Ele não gosta de vermelho. É. E outra. O boi, ele chega a ele, a gente, maior do que ele. É. É. Esse é um vídeo novo. Porque eu nunca botei no vídeo. É. E vou fazer um vídeo agora com o nome. Sabe como é que é o nome do vídeo? Tome. Você que sabe. Sim. Vou fazer o outro. É. Semana que vem eu só cair. Não, não. Toreiro não usa capa vermelha? Toreiro usa capa vermelha. Eu fui toreiro muito tempo. Então, porque tem alguma coisa a ver, né, André? É verdade. A bandeira é vermelha, o touro vem, vem em cima. Você faz isso. É. Eles vêm na capa, dá pra você pra trás. É. Eles vêm de casa, você faz assim. Mas, Zé, você vai estar toreiro até. Eu fui toreiro. Oito anos. Nossa. Fui toreiro há oito anos. Zé, você é surpreso com tudo, né? Foi. Até hoje. É, Pedrão. É, Pedrão. Nós pegamos isso de surpresa hoje, hein, Pedrão. Tá bom. Eu tava sozinho aqui, ó. Mas, ó, isso que é bom, ó. Você não fogou uma lenha. E, ó, ó. Três coisas que eu não aprendi, Igor. Roubar e desrespeitar. E um pouquinho de educação. Não, roubar é negativo, né, velho? Tá certo, Zé. É verdade. Então, eu fui toreiro. Fui toreiro há oito anos. Caramba, hein. Os caras falavam assim, por que que boi não te machuca? E machuca nós. Eu falei, você não sabe comprar capa. Olha. Esse pano aqui não serve pra capa. Você quer ver? Olha. Isso é pra passear, né, Zé? Ele é grosso. É, é, é. Ele é grosso. É. A capa dos caras chegaram e entraram e dão duas capas aí. Não pode comprar capa grossa. A capa tem que ser fina. Quando o boi pisar na capa, ele ralda a capa, você fica ali. Ah, olha. E o pano grosso, ele pisa? Ele pisa camisa rara, velho. Você tá livre de morte. De machucar. É, mas é uma profissão muito perigosa, toreiro. Não. Ah, eu acho, né, porque de repente ele dá uma errada lá e ele vem pra cima de você, e já vai ser ruim. Mas é muito difícil. Mas o brasileiro que eu vi machucar é por causa de capa. Por causa de capa? Ele sabia comprar capa. Mas no Brasil não tem muita toreada, né, Zé? Oi? No Brasil não tem muita toreada, né? No Brasil não é muito... Não, não. Já foi de muita toreada, velho. Mas eu tô lá na companhia. É, Espanha, né? México também, né? É, os espanhóis, eles... É. Eu trabalhava na São Jorge. Aí, Zé, ó. Olha o repulho aí que o Pedrão já separou. Aí, aí, aí. Você assistiu lá os vídeos que nós fizemos aqui com vocês? Olha, todo dia eu vejo. Você viu que eu disse que tinha quase 30 pessoas aí, cara? Eu vi, nossa. Viu? Vi. Mas ele já foi embora aquele senhor lá aqui. Foi embora ontem? É. Ah, falar nisso você tá falando dele, né? O Charbel e a Dardy. Nossa, muito da hora eles, hein? Gostou? Olha que teve lá o Carlos, a Conceição. Faz tempo que eu não via também. Um pessoal lá de Poá. Tem gente boa, hein? Sandy, né? É, você tá acompanhando mesmo, né? Eu tô vendo alguns dias aí, cara. Saiu, entra o outro. Saiu, tá certo. Tá rodando. Deixa eu pegar um óleo lá. Então, peraí. Muita hora, hein? A série já ficou contente. Olha o fogãozinho a lenha aqui do Pedrão. Olha, Zé, que bonito, ó. Fogãozinho a lenha dele. Olha que chique, ó. Eita, coisa boa, hein, Zé? Com esse friozinho, hein? Uma lenhazinha assim. Que surpresa, hein? Eu tava no carro cozinhando e falei, mas que será, velho? Queria fazer um pé de frango cozido. Tem pé de frango. Eu gosto de pé de frango. Aí eu falei, se você tem que vai pegar o avião pra vir comer pé de frango, é adeusada. É. A nega, menina, viu? Não, meu pé de frango é uma delícia. Você já comeu? É bom, né? É bom, eu gosto também. O pé de frango tem o golaje. É bom pra saúde o pé de frango. Eu ponho açafrão, ó. Eu tenho açafrão. Ó, açafrão, né? Vou pegar um pedacinho. Vou mascar um pedacinho. Eu masco você todo dia, Zé, viu? Ah, sabe? Eu masco todo dia, açafrão. Acabei de fazer... Você lembra que você foi fazer um vídeo com um senhor aí? O Valdir. Tem que fazer o açafrão, dar uma fervida na água? Foi o que eu fiz, ó. O Valdir falou, é verdade. É, eu fiz, ó. Aí coloquei aqui pra escriar. Ah, o Valdir falou o que ele diz, Zé. É, parece que segura mais a... Ele falou, o Valdir falou com nós. A proteína dele, aqui, ó. Ele disse, é uma gosma. Então tem mil cantinhos ainda. É. Ah, então você assistiu o vídeo do Valdir que nós fizemos lá. Foi, foi. É. Uma horta grande. É, né? Naquela semana lá, ele ia colher uma tonelada de açafrão. É, é, é. Muito açafrão. É, muito. A horta dele é muito bonita. Aí, pra gente, sério. Compre um açafrão no Mercadão que eu vou fazer esse procedimento que ele... Que ele foi morar, né? Você deixa a água dar uma fervida, põe... Ó, e o melhor jeito de consumir açafrão é a batatinha mesmo, viu, povo? Não consome em pó, não, que o povo mistura as coisas. Eu comprei em pó também, mãe. O pessoal mistura. Às vezes põe fubá, ó. Fubá. É, aí você acha que tá comprando 100%. O certo é isso aqui, ó. Aqui você sabe que é 100% açafrão. É. Parece com o gergibre, mas ele é laranja. O dia eu vou lá, mas eu tenho que acertar ele lá. E sozinho eu não acerto, lá. Porque eu já colho. Se você for em jambeiro, meu filho, é fácil. Você vai, pega, passa perto da praça, tem uma casa... Não, estando em jambeiro é fácil. Mas está em construção. O problema é a entrada ali da tamoio. Não, não. Você sabe pegar tamoio, né? O menino coloca você na entrada e o adé também. Não, tamoio é fácil. Acompanha o seu. Pega tamoio. Passou o primeiro pedágio. Primeiro pedágio da tamoio. Passou o primeiro pedágio. Passou o primeiro pedágio, mais ou menos uns dois quilômetros já vai estar a entrada assim pra jambeiro. É. Entrou ali, vai embora, você sai na praça. Aí você vira, entra debaixo do verbo. Mas o dia que você for lá, se você quiser, eu espero você no pedágio. É, é o único jeito, pra não dar uma perdida, né? E se perder ali, vai embora pra caramba. Ó, você chegou, pega essa barba. Deixa eu pegar uma água aqui. Tem um copinho. Ah. Que o açafrão assim, você masca, masca, masca. Deixa eu pegar. Você masca ele, viu? Depois você toma uma... Essa água aqui é boa, viu, povão. Água da terra, da mina. Água da mina. Depois toma um pouco d'água, pega tudo certo. Tá vendo, gente? Não tem erro, não. Se chegou no deforme, material, construção da... Chegando em a beira, você vai pegar um... É uma casa de construção, o meu menino trabalha lá. Aí o meu menino fica com as chaves. O Fernando. É o Fernando. Aí ele te dá a chave, você vai lá, quando você vier, você vai te dar a chave. Mas vamos combinar uma coisa aqui, Pedrão. O dia que você falar que quer ir lá, você vai mandar uma mensagem pra mim. Manda uma mensagem. Eu vou esperar você no pedágio. Eu espero você no pedágio. Tá. Esse que é mais fácil, né? Aí marca assim, ó. Nove horas no pedágio. Aí você chega lá, nove horas eu vou tá lá. Aí você segue eu e pronto, você tá em casa. É, só assim, né? Né, Zé? É, a reação. Olha o ovinho, Edu. Olha o ovinho caipira aí, Edu. Esse é caipira mesmo, Zé. Olha. O ovinho caipira feito no fogão a lenha. Olha aqui, ó. Vamos botar um ovo aqui pra vocês verem aqui, ó. Ó, ó, ó. No fogão a lenha. Olha o ovo caipira, hein, pô. É o ovo caipira, é. E como é que você reconhece o ovo caipira? Olha a cor da gema. É vermelhinho. É amarelinho mesmo, né? É. Mais laranja do que o açafrão, Zé, né? É. Esse é o caipira mesmo. A casca, você joga fora ou você usa pra adubo? Ah, eu não jogo fogão de lenha, isso queima. Tem galinha? Tem. A vez em quando você torra e põe pra galinha comer o pó, pera e comer o ovo. É? É. Nossa. É casca, é o melhor casca que tem. Caramba, que da hora, né? Técnicas do Zé, né, pô. Técnicas do Zé, Zé tem ideia de tudo. E aí, povão, ó. Eita, esse é o caipira mesmo. E aí, Zézão, vamos que vamos, meu povo. Vamos que vamos. Olha, Zé, tem até uma rede ali, ó. Tem uma rede. Mas você não pode deitar, não. Se você deitar, você só acorda amanhã. Ó. Ração pra cachorro. Aquilo é o mais forte que tem. Você enrola o pé, em vez de forcimento, em cima, você dá uma droga nele, não vai entrar água lá. Pra proteger da água. Aí ele não pudesse. Mas você dá aquele banho de óleo, aquele óleo preto. Também, também é bom. Não, não. Óleo queimado. Não, o papelão é melhor. É? Papelão não, o plástico. O plástico é melhor. Mas tô falando aqui, povão, dos steaks que nós vamos colocar lá na casa de pó. Parece que também apodrece, viu? Não. Aqui lá não pudesse, não. Você vai longe? Não. Porque você tem muita fé em Deus. Oi? Você tem muita fé em Deus. Eu tenho. Por isso que tem saúde. Vai longe. Sabia? Tem muita fé em Deus. Quem desapegado em Deus, quem é muito desapegado, não presta. Tem que se apegar em Deus. Pegar em Deus, né? É, né? Falou tudo agora, hein, Pedro? E a pessoa não pode acreditá-lo em mim. É em Deus. Em Deus. É em Deus. Que nem você faz oração, tem que ser na fé da oração. Você é um mensageiro. Tipo um anjo, um mensageiro. Viu, Pedro? O Charbel, ele falou assim que ele gostou muito desse negócio de fazer oração antes de fazer uma alimentação, né? É. É, você vai fazer oração pra nós. Você quer oração pra nós, vamos almoçar. É, você vai fazer oração do almoço hoje. Aí, ó, bonito. Quando eu puxar, eu termino ela. É, né? Olha lá. Olha o amarelinho do ovo caipira. Esse aí, pô, olha o amarelinho, amarelinho. Você compra na onde esse ovo caipira? Eu comprei a minha filha lá que tava vendendo lá no lugar que vende de ovos. Comprei a primeira era aqui, ó. Aí eu comprei lá. Ah, eu compro ovo branco. Ovo branco não é muito bom, não. Ovo branco não é igual ao caipira. Não, não é a mesma coisa. É igual pra bolo, né? Ah, é só mais pra bolo. É ovo que a vez você quebra, ele vira uma água, parece que desmancha. Ele é baixo. E o caipira não, ele fica firmão no meio dele, né? Fica firme. A gema dele, né? É, pior, é verdade. Escarola com repouio. O Zé, agora tem um negócio de perguntar pro Zé. Vai lá, pergunta aí. O mamão, meu, Zé, que tá acontecendo isso? Você deve saber. Por que que tá dando essa ferrugem no mamão? Ele dá de amadurecer e apodrecer. Você tem que ir lá na velho e vale. Você vai achar um pouquinho na raiz dele. Um bichinho preto na raiz. Ele se der uma pasta, que você passa a pasta assim. Na raizinha embaixo. Isso aqui acaba. Nossa, começou a dar isso aqui, Zé. Não vinha, não vinha. Nem o passarinho come. Não, o passarinho come. Passarinho come. Açanhaço, sabiá. Eles comem, mas... Ó, então vamos fazer o seguinte. Isso aqui não tem peito grande, não. Não tem perigo. Mas vai na verde vale que se dá uma pasta. A gente mesmo não pode não aproveitar nada. A verde vale fica ali perto do viaduto, ali. Você sabe onde é, né, Pedro? A pasta, você vai passar no pé embaixo. Você vai achar um bichinho preto. Ah, é? Na raiz. Tem cava. Na raiz. Ah. Olha o rinca aqui. Mas é, ó, Pedro. É fácil. Pega o mamão de novo aí. Pega aí. Aqui no canal é fácil. A gente conhece. Como você vai fazer? Pessoal, você que está assistindo, é o seguinte. Ó, os mamões do Pedro aqui, está acontecendo isso aqui, ó. Ele quer saber como é que faz para acabar com isso aqui, né, Pedro? É, parece que é uma ferrugem que dá no mamão. Então dá uma dica para nós aí nos comentários aí. Aí depois eu passo uma mensagem para o Pedrão e você comentou, ele vai ver também. Mas e por dentro? Como é que ele está por dentro? Colocou a pasta. Ele começa também a... Isso aí acaba. Vamos ver como é que ele está por dentro. Ele também começa a estragar por dentro. Vê, ó. É um junto de ação. Mas ele fica aí, ó. E ele, sabe o que acontece? Ah, entendi. Ele fica amargoso. Fica? Fica. Ele fica mal feito isso aí? É. Ele fica amargoso. Ele não está ficando doce. Não. Parece que tira o doce dele, essa ferrugem. Tira. Ah, entendi. É. Nós vamos descobrir o que é isso aí através do vídeo aqui, ó. Aí fica fácil. Na laranja também dá. Laranja também? Dá. É, então, é. Que situação. Você vai achar um bichinho preto lá. Você trazendo a pasta, você passa e a... Ah, mas ele está na raiz toda do pé de mamão. Como é que ele vai fazer? Na raiz? Tira o pé de mamão assim. Laranja também é para isso aí. Ela não dá, não dá... A folha não cai e ela não cai madurando, não. Ah. Ela fica feia. Leva um pedaço do jeito que está aí e mostra para o... Mostra para o rapaz lá da Verde Vale que ele vai passar o remédio certinho para você. É. É um baldinho. Vende no baldinho. Eu sei como é que é isso aí. Ah. Ok. Ó aquele senhor lá que foi. Leva o Chardel. Aqui para o nome. Oi? Isso é 59, o Chardel. Como é o nome dele? Charbel. Charbel, né? É da hora também, né? Como é que é? É, ele é muito legal. Ele é animadão, o Chardel. É animado. É, canta. Ele tinha dupla, né? Ele mais um. Ele tinha música... Ele tinha dupla sertanejo. A gente está falando Jardel e o senhor falou Chardel. É Charbel. Charbel. Bel com B. Charbel. Charbel. O Zé fala Chaubel, né, Zé? Chaubel. Chaubel. Manda um abraço para o Chaubel. Um abraço, Chabel. Como é que chama a mulher dele? Charbel. Deixa eu dar um abraço. Chaubel. Chaubel, um abraço. Charbel. O Chaubel. Um abraço para você, minha esposa. Darlene. Foi muito legal ter visitado o Zé do Café, o André. Toma cuidado aí com o Jardel. Charbel. Ele é o... Você que sabe. Você que sabe. Você que sabe. Você que sabe, Charbel. Você que sabe. Você que sabe. É lá, gente. Pega para ele. Eu sei do vídeo também que ele falou do sapato. Ele foi comprar sapato no lugar lá e não tinha sapato. Acabou enfiando o pé desde a casa de sapato. Aí a mulher falou. Não, mas você não é... É. Estou perdendo o carro do sapato. Ele manda fazer o sapato, você viu? É. Ele manda fazer. Ele é grandão, né? Hã? Ele é grandão. E a mulher parei com ele assim, ó. É. Não é longe onde mora, hein? Mora no... Sete horas de viagem, né? Bonte Nova. Não, é São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso. Minas. É. Encostado em Bonte Nova. Faz divisa com Bonte Nova. Caramba. Bonte Nova até é da Cana. É. Eu comprava carro para o Almaná. Aí eu contratei um mercânico. Nós comprava um carro aqui no Itacoari, no de Santa Igreja do Marí. Aqui em São José. Nós encostava no caminho, fazia o carro lá mesmo, voltava e comprava outro. Fazia, vendia e comprava outro. Nossa, brincadeira. Era só rolo. Essa farinha aí. Pedro, essa farinha aqui é da onde, Pedro? Santo Antônio Pinhal. Santo Antônio Pinhal? É, eu bato o verde, eu almoço às vezes quando eu vou almoçar lá. Aí tem para vender. É, né? É. Descobrimos um homem que não gosta de tomar leite. Não. Não gosta de leite? Leite só quando era bebezinho. Tinha uma mãe ainda, sabe? Não tem? Uma negra. A mãe de leite minha foi uma negra. É? É. Tem muito orgulho. Por isso que você é fortão, hein? É, era uma negra. Minha mãe na época estava doente, não podia dar mamar. Aí como ela tinha ganhado o filhinho dela, aí minha mãe passou eu para ela alimentar eu. Você conhece ela ainda ou não? Ela já faleceu. Ela já faleceu? Foi a dona Albertina. Chamada dona Albertina. Eu fui criado com um pessoal negro. Foi uma delícia. É, com os filhos e tudo. A dona Albertina, mas foi muito tempo que ela faleceu? Ah, foi tempo. Faz tempo. Mas quando você cresceu, você chegou a ver ela assim? Não, ela era vizinha. Ah, ela é vizinha. É, morava para cima da minha casa. Entendi. Não saía de lá, fui criado junto. E aí, vou tirar o almoço para nós. Vamos lá, senta aí, Zé. Vou fazer oração, né? Vou fazer oração. Vou fazer oração e eu termino ela. Vamos lá então. Você gosta? Gosta. Pimentinha? É. Eita, coisa boa. Eu gosto de pimenta. Mas não está muito tardidona não, viu? Vamos ver, tira aqui para nós ver essa pimenta aí. Essa aí ela é... É... Pega um garfinho ali, vamos mexer ela. É, dedo de moço. Ah, está misturado? Quer ver? E... Cambari e... Malagueta. Oi, rapaz. Oi, abo. Eita, coisa boa. Olha isso. Oi. Oi, que é? Olha, até o cheiro está passando lá na Smart TV. Quando o caldo fica vermelho assim, que ela está super curtida. Está curtida, meu irmão. Está curtidíssima mesmo. O que tem aí? Azeite ou é o... É, óleo normal. Hum. E um pouco de vinagre. Ah, entendi. É, óleo. Pode não põe não, né? Não, óleo. Não coloquei óleo de azeite. E vinagre. Ah, sim. Está vendo? Olha que delícia. Olha o cheiro. E quanto... E vai ficando vermelho que ela vai curtindo, né? Não, quando ela está vermelho, porque já curtiu. Ah, já curtiu. Já puxou, já está tudo no caldo. É, puxou tudo no caldo. É. Vamos lá, Zé. Senta aí, nós vamos fazer uma oração para almoçar aqui, né? Porque a oração que eu termino ela, que é terminada de madrugada. Então, eu vou fazer a siglação. É, né? Vamos lá. Vamos orar aqui e agradecer a esse alimento. Nós viemos só... Nós nem avisamos o Pedro que nós viemos aqui. Não deu uma buzinada, o homem saiu, estava sozinho aqui e falou, vem almoçar com nós. Então, nós vamos almoçar hoje com o Pedro aqui. A mulher dele está trabalhando, né? Mas... Nós queremos agradecer, Senhor, pelo alimento que o Pedro preparou para nós. Esse alimento gostoso, né? Aqui, é um alimento que veio da ave, da galinha. Alemão das crianças que vem subindo. É, da terra, né, Zé? As crianças que nunca deixam faltar na mesa de ninguém, muito menos das crianças, né, pai? Isso. Abençoe esse alimento em nome de Jesus. Abençoe essa casa desse nosso amigo aí, que é um amigo antigo do Zé. Fala bem. E hoje nós viemos fazer presença. Agora, eu passo para o Zé do Café aí. Vai, Zé. Morar de madrugada é um horário muito excelente. Acorda quem está dormindo e consola quem está doente. Amém. Amém. Isso. Muito bonito. Pronto. Tá aí. Vamos almoçar, meu povo. Tirou o almoço. Tirou o almoço. Aí, Zézão. Pode pegar seu prato aí. Vamos que vamos. Ah, esse mesmo. Vamos bater uma boa. As vezes, sabe por que eu não dou, é, ou a casca de ovo para a galinha comer? Quando a outra galinha começa a botar, ela começa a comer o ovo da galinha. Você põe na casca, porque tem tempo para comprar. Se você põe duas de ovo aqui, torra, põe na ração dela, que ela para de comer o ovo. Ela está faltando calço. Ah. E eles fazem o calço de ovo de galinha. Mas mistura, né? Mistura o formazinho para pagar mais dinheiro. E tem uma coisa também. Então, a galinha minha, quando ela bota, quando, é, é, a pessoa, assim, que vê um gambá, vem no ninho comer ovo, e fica o cheiro do gambá, ela abandona o ninho. É, tem, abandona o ninho. É gambá ou lagarto, será? Não, é gambá. Gambá. É gambá. Gambá. É, tá certo, já tem beleza. Aqui, Zé, vem aqui tirar aqui, Zé. Tira ali, Zé, lá. Ó, eu temperei com açafrão, hein. Ei, maravilha, hein. Tira aqui, tira aí. Tira aí. Pode tirar, tira à vontade, aí. Pô, vamos ensinar um negócio para o Pedro aqui. Ele não precisa ficar segurando o microfone para mandar o áudio. Ele aperta e solta para cima. É, justo mesmo, hein. Aprendeu mais um, hein. Mais um, hein. Tá pago o almoço? Então tá pago o almoço. Tá pago o almoço. Né, Zé? Que legal, hein. Vamos almoçar, Zé. Titi. Ô, Zé do cafezal, hein. Olha. Você tá comendo bem pra caramba, do jeito que a gente gosta. Ah, Zé. Aquele ovinho caipira chique no urto. Zé, Zé, que quichoso. Arrozinho sorro, né. Olha a farinha aí. A farinha aqui, ó. Tem, mas feijão seu tá com uma cara muito boa, hein. Tá, é. Olha aí, rapaz. Chique, chique mesmo. Chique, não é. Temperado com açafrão. Ó. Feijão com açafrão. Põe pimenta, Zé? Põe? Põe um caldinho de pimenta? Pimenta? Pimenta. Você põe pimenta? Só um pouquinho. Vamos colocar um pouquinho da pimenta pro Zé aqui. Porque eu não sei, né. Eu não acho anardinho, não. Eu tô pronto. Pega um pedacinho bem pequenininho aí, ó. A malagueta. Aí, Zé, ó. Tambarinho e malagueta. Quer um pedacinho, Zé? Vamos lá. Põe no prato, Zé. Não, não. É muito, Zé. É muito. Põe só um pedacinho. Não, eu não vou arriscar. Dá isso daí. Dá isso daí. Dá isso aí. Eu divido ela aqui. Aí, Zé, Zé. O Zé é mascado aí. Gabriel, olha o que eu apresentei pro nosso amigo aqui, ó. Ó. Muito da hora, hein. Bonito mesmo. Aí, esse era o Charbel na década de 90, aí, ó. Charbel e Sereno. Hum. Né, Zé? É. Bão, né? Ó, e eles parecem com a voz cantando. São adulto aí. Não sei se é... São carreiro, parei. Eles cantam igual uma dupla famosa também, né? Antiga. E o Mark, esse é do nosso rapaz. O tom de voz, né? É o tom de voz. Não é do Duque Dalvan, não? Não, não. Ó. Olha. Tem um grande rapaz. É. Aí, Charbel, agora o Pedrão vai virar fã, senhor. Ah, opa. Tem umas 12 músicas dele, né? Depois eu mostro pra vocês, né? Olha. Olha. Eita, nóis. Ei, Zé, tá aprovado o arroz? Tá aprovado. Deixa eu brincar com tudo. De 1 a 10, Zé. Oh. Não briga nada. Ó, o arroz tá muito bonito, hein? Ó, o pratinho do André ali, Zé, ó. E a pimenta, tava arredidinha? Tá bom, Zé. Eu já tô sem um tripé aqui. Não dá pra filmar na E3 junto. Não, não dá. Não tem problema. Aí, quando nós não temos tripé, nós improvisamos. É nóis na pinta aqui, ó. É nóis na pinta. O Zé pegou uma pimenta ali. Você pegou pimenta demais, Zé. Pior que aqui. Pegou um pedacinho aqui, ó. Pegou um pedacinho de pimenta aqui, pavão. Pegar a menor do que tem aqui, ó. Muita coisa, eu peguei um cupidão, né? Tá aí, piquei no prato. Peguei uma pimenta de ontem. Tá bom isso aqui? Nossa senhora. Aí nós não chegamos em casa, né, né, Zé? Vou pegar essa pequenininha aqui, ó. É, essa aí é a camari. Camari. Ah, você comeu uma colher nessa. Aí você tem que tá aqui em garrafão. Ó, marmoçá aqui no taquari. Ouvindo charbel e sereno. Não tem preço? Não tem, não tem. Né, Zé? Eles embora, eu lhe escondi deles. Hã? Eu escondi o deles. Eu lhe embora e queria chorar. Porque eu chorava e chorava também. Ô, meu Deus. Aí eu falei pro Fernando, pro senhor Fernando. O cara não é no fundo da cozinha. Quando ele foi embora, eu apareço. Aí eu... Mas, Bruno, né? Você se apega às pessoas boas. É. Você não quer ver eles indo. Imbora, não quer ver ele ir embora. É, é isso aí. Parece que fica sendo uma família, né? É negócio, a gente acostuma, né? Acostuma. De verdade, hein? O seu cabocinho, ó, tá bem bom lá, Rô. Tá sempre tapéuzando lá, de Paipão. Como que é o nome dele, Rô? É, é o... Agostinho. É, gente boa também. É o seu novo membro lá. Manda um abraço pra ele. Abraço, Agostinho. Manda um abraço pra ele, Rô. É gostinho, né? É gostinho, um abraço, hein? Um abraço, Agostinho. Três beijos é sábado, hein? Valeu aí, você tá dando uma coisa lá pro Zé e o André lá. Beleza mesmo, hein? Domingo, nós vamos levar o Zé no evento de Fusca. Não, é o que mesmo? Vai em... Pra Caçapalo. Pra Caçapalo. Isso aí é bonito também, hein? Ainda chega no seu funcionário. Pra Caçapalo, é o João Paulo. Caçapalo, hein? Caçapalo. Ah, vem gente em todos os lugares, né? Todo mundo já não tem Fusca, né? É Fusca, Combe, Maverick, Corchel. Mas bonita isso. Pra ver que esses carros antigos estão muito valorizados. Qual cor antigo você já teve lá, tipo assim? Ah, só um Fusca eu já tive. Fusquinha? Já tive um Fusca branco. Muito bom também. E o Fusca eu não tenho quantidade, eu usei uns 50 Fusca. Hum, é? Você lembra de um Fusca aqui, né? Alta? Eu tive um Fusca lá, não tenho analogia. Você lembra? Não, eu não tenho Fusca parada lá. Hã? Fusca parada. Mesmo? Acho que era branco mesmo, é? É o que lá? Do lado do Paiolzinho, não tem o Paiol? É. É o que lá? Ah. Fusca parada. Eu tenho um Fusca, eu usei um Fusca. É? Isso aqui é a folha do brócolis, você falou ou não? É o escarolinho. O escarol? Ah, foi o escarol. Ah, é só o escarol. Uhum. Eu vou mais um pouquinho, pegar um pouquinho de arroz. Não, pode comer, gente. Porque eu não estou aguentando deixar aquele arroz ali. Ha! Sem parir, mas fora da hora. Pode. Mesmo que eu falei para você, você tem que ir embora sem comer, viu? Oi? Você tem que ir embora sem comer, você estava com fome. Mas na casa de amigo, tem que ir comer, viu? Mas vai para o terceiro prato. É. Olha, Zé. Zé, bota um papel na boca dele, ele está esparramando a boca. Pode comer, Zé. Pode ver com vontade. Mas esse açafrão que você colocou no feidão ficou bom, velho. Ficou logo. Depois no arroz. No arroz também é bom. Olha, tem tempo que eu compro três peças, hein? Sim, não é? Vou até ver, eu tenho gerando três peças. O Zé está com apetite hoje, né, Zé? Não é com apetite demais. É com medo que eu estou fazendo isso aí. Não está ficando comendo bem, é outra coisa. Bom, estou só. Obrigado.